Agora essa luz que apareceu em cima de você, que você desmaiou, essa luz assim era mais ou menos assim, vamos comparar um tamanho. Do tamanho da sua casa ou menor? Não, ela era menor. 6 metros daqui da rua? Ela era mais ou menos, o círculo dela era mais ou menos isso aqui assim. Então 6 metros de diâmetro? Mais ou menos, mais ou menos. 6 metros? É, de 6 a 7 metros de diâmetro. A largura da rua então? É, a largura da rua. Redonda. Imagina a largura da rua aqui, com a luz. Parecia uma brasa de fogo. Parecia um fogo? Vermelho, é por isso que eu achei que eu ia morrer queimado. Ah, entendi. Achei que eu ia morrer queimado, por isso que era um fogo. Mas você, e você percebeu chamas? Quando você entrar em contato com aquela mineira que eu dei o contato, para saber sobre a mulher, ela vai lhe contar que cor era essa bola de fogo. Eu só queria perceber o seguinte, essa bola corra de fogo que chegou em cima de você, ela só tinha uma luz corra de fogo, ou ela tinha chamas, bola de fogo, assim? Tinha chama ou só luz? Não, moço. Quando ela veio de cima de nós, que ela parou em cima de nós, era só luz, não era chamas. Não, tinha chama. Tinha chama também? É por isso que a chama, eu achei que era o fogo que ia descer para queimar a noite. Ah, então era uma bola de fogo. Era uma bola. É fogo mesmo, é fogo mesmo, cara. Ah, tá. Eu pensei que era só uma luz que te jogou, então tinha bola, tinha fogo. Não, não, tinha. Tinha uma chama dentro que fazia sanhão. É tipo uma brasa, né? É tipo uma brasa. É por isso que eu estou filmando lá dentro, cara. Essa chama está aqui dentro. Ah, tinha chama, tinha chama. Chiquinho, e depois que aconteceu dessa chama bater em cima de você, é que você sentiu que você deu uma caída na sua saúde? Rapaz, eu estou achando. Tô achando que foi depois desse dia? É, eu estou achando porque desse dia para cá eu fraqueei muito, velho. Foi depois dessa chama? Eu era um cara de rocha, era não, sou. Sim. Olha, eu tinha dia que eu chegava e eu fazia o passeio para aqui de sete dias de caminhada. Quando eu chegava ali no restaurante com uma mochila nas costas, chegavam quinze, vinte, trinta pessoas para subir a serra para ver luz na serra de noite. Depois eu falava com eles, dá um tempinho aí, deixa eu só tomar um banho aqui e tomar um café. Depois eu pegava esse povo e ainda subia para a serra de noite. Minha energia, né? Minha energia. Subia de noite. Subia de noite. Naquele dia mesmo, não falei conselho. Eu tive lá você ontem, lá? Eu falei, olha, não vou garantir não, mas eu acho que eu vou vir para cá de noite. Chegou primeiro que a gente. Mas eu fui, eu fui. E hoje eu vou lá de novo. Vai lá, a gente vai estar lá. Eu não queria interromper, mas... Agora é bom subir mais cedo, mano. Tá bom, então vamos embora. Vamos embora. Chiquinho, então a gente vai para lá. Se vê lá? Beleza, espero lá. Tá bom, obrigado, meu querido. Tchau, Chiquinho. Fica com Deus, tá? Tamo junto. Tchau, tchau.